Olá, eu sou o escritor Wiesner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por escritores brasileiros contemporâneos. Valorize a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Hoje eu vou falar de um livro um pouco mais antigo e de vez em quando eu vou fazer isso. Eu vou escolher uma obra um pouquinho mais antiga e gravar um comentário sobre essa obra que eu julgo importante na literatura brasileira. Mas que foi lançada há um pouquinho mais de tempo. Eu não consigo definir uma periodicidade para isso, já que publicar dois vídeos por semana é algo bastante pesado. Mas eu vou gravar de vez em quando um vídeo falando sobre uma obra que eu considero já clássica. As Núpcias do Escorpião. Este é o título do livro de Tico, editado pela Ciclo Contínuo, em 2013. Francisco Pinto de Campos Neto, mais conhecido como Tico, foi um escritor paulista, nascido no bairro do Jardim, o Marizal, que fica no limite dos municípios de São Paulo e Taboão da Serra. Foi autor do livro de contos Elas etc., lançado em 2006, e deixou duas obras inéditas, o romance Árida Ordenha e a peça teatral Os Filhos do Nosso Ventre. O escritor Tico morreu em outubro de 2015, vítima de atropelamento. As Núpcias do Escorpião é um livro de contos que, de maneira geral, retrata a vida de moradores de rua, de viciados, de pessoas que moram em instituições manicomiais e também do cotidiano de pessoas marginalizadas da cidade de São Paulo. O estilo de Tico é bastante peculiar. Ele utiliza uma mistura de vocabulário rebuscado, clássico, com palavras pouco utilizadas, palavras difíceis, com a linguagem das ruas, conseguindo um efeito muito interessante, bastante rico e bastante fluido. O livro é composto por dez contos, além de um prefácio interessante, escrito por Rubens Aparecido dos Santos. Eu não vou comentar aqui conto a conto, mas selecionei quatro deles. O conto de abertura, intitulado Jardim das Rosas, Estação da Luz, já dá a dimensão desta obra ao leitor. Você vai encontrar um livro forte, um livro de linguagem intensa e de temas pesados. Talvez não pesados, mas difíceis. Difíceis, porém necessários. Este conto, narrado em terceira pessoa, fala de Clemêncio, um dependente de drogas, um morador de rua que perambula pela cidade em busca de drogas. Há um pouco ali da influência de João Antônio, tanto na construção das personagens, quanto na linguagem em si. O conto é escrito no estilo clássico e tem um desfecho surpreendente. Um belo texto, sem dúvida. No terceiro conto, O Padre e a Areia, Tico fala um pouco sobre o universo manicomial, como ele mesmo gosta de falar. O próprio Tico, paciente destes lugares quando vivo. Neste texto, encontramos um autor já completamente solto e dono de seu estilo. Tenha vontade. O conto começa com um protagonista caminhando pelo viaduto do Chá, em São Paulo. Aos poucos, nós ficamos sabendo que ele só conseguiu deixar o manicômio após a morte da mãe, já que ela o havia internado lá e por motivos bastante banais. No aniversário de um ano de morte da mãe, ele prepara uma grande surpresa para a família. A forma com que Tico vai construindo a trama num suspense crescente é uma coisa de mestre. O quarto conto é bastante bonito. Ele é intitulado A Primavera Atrás do Muro. É muito lírico. O protagonista observa um menino que está do outro lado do muro, enquanto reflete sobre a própria vida e sobre a falta de liberdade. O quinto conto, intitulado As Núpcias do Escorpião, é o mais longo e o mais bem escrito deste livro. Conta a história de um interno de uma clínica chamado Urso, que recebe a visita periódica do irmão. O irmão é quem narra a história em primeira pessoa. O urso insiste sempre que um louco é apenas um louco e não um imbecil e dá provas o tempo todo deste raciocínio. O irmão consegue se socializar com os demais internos, mas não consegue se aproximar de nenhum deles, de se aproximar da forma como gostaria. Parece haver um mundo a separar tantas realidades diferentes. Um conto muito bem construído, desaguando para um final surpreendente e muito triste. Aliás, esse tom melancólico permeia toda a obra. A alegria possível está em pequenos detalhes, em pequenos instantes, que os protagonistas mal aproveitam. A vida nesta obra não carrega muito sentido, nem muito valor. Tudo é arbitrário e tudo foi construído para o sofrimento do homem. Não há saída que dure. Há pequenas pausas, pequenos lapsos, mas o homem, o homem não perdoa. Eu descobri este autor recentemente por sugestão do amigo Ronaldo Caggiano. Eu já vinha com essa ideia de falar sobre algumas obras que eu considero clássicos, obras clássicas, e que são desconhecidas do grande público. As Núpcias do Escorpião é um desses livros. E acabou sendo o impulso que restava para eu começar a realização deste plano. Eu vou ler agora o início do conto A Primavera Atrás do Muro, para que você tenha uma ideia do estilo de Tico. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. Divulgue esse nosso trabalho em prol da literatura brasileira. Valorize as editoras e autores independentes. A Primavera Atrás do Muro Nada tiveste na vida Além de chuva e desejo Lê do Ivo o homem e a chuva Olhos fincados no chão A moléstia que o sojigava a cadeira Imobilizava-lhe também tronco e pescoço Ele enxergava apenas as sombras das andorinhas Riscando a terra do quintal E escutava acima dos telhados Um trinado ou outro no céu sem nuvens Via também a poeira tênue Que o vento rolava pelas suas sandálias Conquanto ainda sentisse o perfume de alfazema da enfermeira Que costumava conduzi-lo ao pátio Já devia estar ali só Havia algum tempo A cabeça branca ardia no calor da tarde Tentou aprumar o corpo Queria ver os pássaros A primavera pressentida Desejava vislumbrar a estação no céu Nas árvores, no sol No entanto, apesar do supremo empenho Logrou apenas soerguer um nada ao olhar E deslizar alguns centímetros da cadeira de rodas Aproximando-a do muro dos fundos De tijolos vermelhos sem reboco Por cujo rombo na altura do tronco Da única árvore ali cultivada Na qual mal se distinguiam algumas letras E um coração recortados a canivete Avistou uma criança brincando do outro lado Desde quando era assim A felicidade para lá do muro A criança riu Ele tentou decifrar as letras na árvore Uma multidão de sombras lépidas Coreografou no solo por instantes E desapareceu O ladrar de um cão E novos risos infantis Voltou a olhar os nomes quase apagados no tronco Uma sirene A reboar dentro de si Deterioraram-se as cores do arco-íris Amores deslembrados A primavera de rastros Espectral Os meninos brincando sempre por detrás do muro Sua solidão Desde quando Que fora feito Da melodia de antanho Anterior ao fenecimento das flores Habitantes do sorriso dela Que o acalentaram por mais de meio século Do aroma E das cores pregressos À noite Do desmoronamento do fulcro Que sustentava a poesia de sua vida Lágrimas e pó Aluindo tudo que é ternura E beleza Etiologia Da cabal evasão da aventura Depois do funeral E antes da partida para o asilo Retirar os armários de parede da cozinha Encaixotar os livros Doar o cão Esvaziar o guarda-roupa Desmoldurar fotografias Rasgar cartas Desmontar a cama Secar o filtro Apagar a luz E não varrer a casa Poeira e pranto Imperecíveis No chão de sua alma Caliça indelével Que nem mesmo O iminente temporal Que vinha se armando Prestaria jamais Para obliterar Soou a sirene Anunciando o fim das visitas Onde a vida Que preceder a demolição Das quimeras Anterior a sirene Não esta A outra Carpindo na madrugada Pungentemente ouvida Do interior da ambulância Os primeiros pingos Moleque Samuca Samuca Gritava remota Uma voz feminina E ele freou a cadeira E antes de ser recolhido Ao quarto Pensou ver Longe Bem longe Binóculo Com as extremidades Invertidas Através do buraco Do muro Como num Caleidoscópio As estações do ano Se sucedendo Se embaralhando Indo Voltando Trazendo E levando gente Lugares Memórias Dilúculos Naufrágios Idiosincrasias A insensata Órbita Da vida Ao redor De seu coração E deteve-se Na meiga cena Da mulher Iluminada Na tarde Imponderável Progne De sua existência De sua existência